Olá, Nação Azul e Branca, estamos na Semana Azulada. E ontem iniciaram os ensaios visando os preparativos para o primeiro rufar do tambor, que acontece no próximo sábado a partir das 21 horas. Amarujada de guerra e toadeiros do Boiuba Caprichoso, todas as noites. De ontem até a próxima sexta-feira, estarão na Praça dos Bois, lá do Azul da Ilha. Mas antes do ensaio, teve a participação das pessoas que estão buscando saúde, bem-estar, com o projeto Vem Dançar, do coreógrafo Leleu. Ele esteve no palco do primeiro rufar do tambor, coordenando as atividades. E você acompanha como foi o ensaio e também o projeto Vem Dançar. Salma de palmas especial, meu amigo Babá do Pinabá. Sempre apoiou esse projeto maravilhoso, desde o comecinho. Obrigado, Babá! Tchau! Tchau! Tchau!